Caminho das Índias Olá, bem-vindo a mais um vídeo dessa série sobre o anjo da guarda do seu signo E hoje nós vamos falar sobre o signo de virgem Então se você é um virginiano, fica aqui comigo para descobrir quem é o seu anjo da guarda E como trazer ele para pertinho de você para ele se tornar o seu aliado Ah, espero que você esteja gostando tanto quanto eu de gravar essa série de vídeo Onde eu estou falando sobre o anjo da guarda de cada um dos signos Para mim é muito especial poder falar um pouquinho mais sobre cada signo Mas falar sobre um anjo que está cuidando desse signo Que você pode aprender um pouquinho mais sobre ele, estreitar laços para conversar com ele Para poder pedir ajuda para ele é algo muito especial Você pode ter uma senha para acessar esse canal E no final você vai saber como fazer isso através dessa oração Que é uma meditação, que é uma senha para você chegar até ele E esse signo, o virgem, que é um signo extremamente perfeccionista Que busca fazer as coisas da melhor maneira possível Se não for para entrar e organizar tudo direitinho, ele prefere nem começar Ele que é um signo que realmente acaba sofrendo por antecipação Por estar pré-ocupado Tem aí como seu grande aliado, Rafael Rafael, que significa Deus que cura Realmente ele que nos traz o equilíbrio, a ponderação Para nos ajudar a encontrar o meio termo, é essencial E lembrando que assim como virgem, gêmeos Também é regido pelo mesmo planeta que é Mercúrio Por isso que Rafael rege os dois No que tange a virgem, existem algumas peculiaridades Que Rafael acaba entrando para trabalhar muito forte Como virgem é um signo que sofre por antecipação E por isso acaba gerando uma certa ansiedade Insônia, pré-ocupação Uma pessoa que é muito crítica, muito focada nos detalhes Arcanjo Rafael pode te ajudar profundamente a equilibrar essa balança Equilibrar para que você consiga olhar para a sua vida Sem tanto sofrer com aquilo que as pessoas falam E não fazem de uma maneira coerente Igualmente como elas falaram Quem é virginiano sabe muito bem o que eu estou falando Porque entrar num lugar onde alguma coisa está torta E ele quer virar o negocinho, botar de novo para o lugar É algo que é muito forte para ele Ele sofre, é algo mais forte do que ele Então se você está precisando de ajuda para equilibrar a sua vida Não sofrer por antecipação Conseguir olhar para a sua vida E fazer o que lhe compete hoje Sem se cobrar e se martirizar Por não estar sendo a pessoa perfeita Que você acredita que você precisa e que deveria ser Ah, esse querido amigo Rafael está pronto para te ajudar Arcanjo Rafael é o grande médico da cura Ele te ajuda a trabalhar olhando para dentro de ti E ver o que não está legal Para que você possa transformar isso Superar, ir mais além do que você tem feito Muitas vezes a gente não vai mais além Porque nós não estamos enxergando Por isso, peça ajuda para Rafael Rafael que vai lhe ajudar a enxergar mais além Entrar num profundo mergulho de autocura Para te realmente enxergar onde você está se equivocando E ir cada vez mais longe do que você tem ido hoje É virginiano, está sofrendo Não está entrando em campo Está só planejando em vez de estar executando Porque acredita que tem que estar perfeito Que tal você começar a acessar essa energia Desse anjo aqui para te ajudar a superar E ir cada vez mais além Topa? Bora lá? Então vamos lá Lembrando que eu estou sempre trazendo as orações aqui para vocês E a oração de hoje também é de preces e rezas E nós vamos fazer essa oração ao arcanjo Rafael Combinado? Então eu pedi para você ficar esse um, dois minutinhos comigo Fechar teus olhos Respirar fundo Profundamente Sente o ar entrando O ar saindo E a medida que esse ar vai entrando Ele vai trazendo para dentro de você Tudo aquilo que você deseja Enquanto que o ar que sai Vai levando embora pensamentos Emoções Como se fosse um fluxo Sai o que já pode sair Entra novas vibrações Sai o que já pode sair Entra novas vibrações E aí vai conversando com teu corpo Dizendo para ele que está tudo bem Que ele pode relaxar Que ele pode se entregar a esse momento Não querendo nada Não pensando em nada Simplesmente estando presente nesse momento E nesse momento em que você está relaxado Imagine Sinta Visualize A sua frente Um grande espelho E nesse espelho Você passa a se enxergar Olhos nos seus olhos E pode ser que quando você se enxergue Olhando nos seus olhos A imagem que você observa A sua frente Passe a mudar Observe o que acontece E nesse momento Que a sua imagem Modifica-se A sua frente Pedimos para Para o nosso grande amigo Rafael Para que ele se faça presente E traga essa mensagem Para você Sobre o que isso significa E o que precisa ser feito E para isso Nós faremos a oração Para ele Para invocar a sua presença Para ele chegar até você E lhe trazer essa mensagem Arcanjo Rafael Mensageiro de Deus Pelos raios de mercúrio Invoco a sua hoste divina Tu que és capaz De ordenar a inteligência humana Fortalecer a minha compreensão E discernimento Acerca Das incoerências da vida Quando confuso Concede-me o benefício Do teu sopro em minha mente Ajuda-me a esclarecer Aquilo Que o meu intelecto Não compreende E na dúvida Quando eu estiver perplexo Diante da adversidade Que compõe o Uno Socorre-me E então poderei discernir Os mistérios da vida Seja eu contigo Em sintonia Agora E para todos sempre Que assim seja Então nesse instante Em que você orou por ele Sinta Que surge uma ajuda Que alivia a sua dor Uma mensagem Que lhe expande A percepção Do que está acontecendo Fique atento Respira profundamente E aos pouquinhos Vai sentindo o seu corpo E quando sentir todo o seu corpo De volta Lentamente Abre seus olhos E vamos ver agora Qual será A mensagem Qual será O recado Que ele deixa para você E é interessante você Observar a mensagem E refletir sobre o que ela explica Sobre você Para você Nesse momento Então estou abrindo E a mensagem Que saiu é Nossos sentimentos São uma ferramenta divina Perceba o que está acontecendo Nesse momento Com você E o que isso tem A lhe ensinar Então procure ver Que emoção Está oculta Por trás Daquilo que está Presente na sua vida Quando você descobrir isso Você estará mais perto Da sua cura Rafael lhe orienta A buscar a origem Do que lhe atrapalha E não buscar apenas Racionalizar E sim também sentir Agir também De forma coerente Diante de algo Que você está buscando Compreender Para se libertar E ir cada vez mais além Por isso Rafael está aqui Para lhe ajudar E ser seu grande aliado E essa oração Serve a esse grande propósito Para que você encurte O seu caminho E consiga chegar nele De uma maneira mais rápida Mais eficiente Só que de nada adianta Se você fizer essa oração Ouvir essa mensagem Que eu acabei de tirar E mesmo assim Você não fazer nada Não estiver pelo menos Atento ao que se passa Ao seu redor É seu papel Ser um grande observador Dos sinais Que acontecem ao seu redor De como Tudo está tentando Se comunicar com você Essa série de vídeos Ela tem a intenção De te ajudar A estreitar esses laços Com esses seres de luz Que são como se fossem Nossos irmãos mais velhos Que estão prontos Para nos ajudar Prontos a fazer Algo muito maior Por nós À medida que nós Nos abrimos Para eles Só que a gente pode Aprender a facilitar A vida deles Com e-books Com livros Com esse conhecimento O fato de você estar aqui Aqui embaixo Tem um material Que eu fiz gratuito Todo especialmente Para você Que pode te ajudar A olhar além mais ainda Desse rótulo Do seu signo Porque você Não é assim Porque você nasceu Neste signo Você Ao contrário Tem no seu DNA espiritual A energia Que tem afinidade Com este signo E é por isso Que você nasceu nele Enquanto você olhar De outra maneira As situações Vão se repetir Elas vão ser cíclicas E você tem plenas condições De começar a encerrar Esse ciclo Na sua vida hoje E está Nas tuas mãos Você decide E para isso Muitas oportunidades Para você Ir além Certamente Que estão acontecendo Ao seu redor Rafael Esse grande aliado Que está aqui Para te ajudar A estender a mão Para a sua cura Também te diz Presta atenção No que está acontecendo Ao teu redor Nas oportunidades Que estão ao seu redor Oportunidades Que surgem Através de uma pessoa Que se repete Na sua vida A presença dela Um livro Que você encontrou Aberto Um vídeo Como esse Que você está escutando Um evento ao vivo Por que não? Por que não Trilhar um caminho Desconhecido Para ter um resultado Diferente Sendo que você Tem feito Sempre as mesmas Coisas Vão resultar Num resultado Igual Do que você Está vivendo Hoje Que tal Vem fazer Parte desse Grupo Seletíssimo Do evento Dos acordos Espirituais Que vai acontecer No dia 29 de setembro Em Brasília O link Está na descrição Aqui embaixo E eu digo Para você Poucas oportunidades São tão especiais Quanto essa E eu falo isso Com muita Tranquilidade Porque é um dia Para parar Olhar a tua vida Reprogramar Transformar Te libertar Expandir O teu círculo De amizades Porque embora Você possa chegar Em um ambiente Onde parece que você Não conhece Ninguém Quando você Começa a escutar As histórias Você percebe Que existe Muito mais Afinidade Com essas pessoas Do que você Gostaria de Imaginar Imaginar O supor E aí É tão forte Essa afinidade Que a gente Já sai De lá Com amigos Com irmãos De jornada Então muitas vezes A gente está rodeado De pessoas Que a gente não tem Como se abrir E muito menos Com alguém Orientando Olhando exatamente Para a sua vida E te dizer Não, não é por aqui É por aqui Se você Acredita em mim Já percebe A capacidade Que eu tenho De transformar vidas O quanto O meu trabalho É sério Atuando aí Praticamente 13 anos na área Que tal Dar uma oportunidade Para você Para você Se permitir Expandir os horizontes E ir mais além Está aí a oportunidade Se sentires o chamado Quero te dizer Te prepara Porque a grande guardiã Dessa chave De acesso Aos acordos espirituais Que também se vale Da astrologia Como um decodificador Dos relacionamentos Para revelar Os teus aprendizados Ela está presente E ela está Lhe esperando Para que você Consiga acessar O grande espelho Da sua alma Que é um presente Que vai ser ofertado Para todas as pessoas Que ultrapassarem Os seus limites Para chegarem Nesse dia Desse dia 29 Então se você Sentiu o chamado Saiba que você Está sendo convidado Mas pode ser Que seja a última vez Que você seja Convidado Gentilmente Porque Muitos são chamados Poucos são os escolhidos Mas menos ainda Aqueles que têm A oportunidade De ter acesso A ferramentas Que podem mudar Sua vida Então se você sentiu Que agora é a hora De você encerrar Esse ciclo Já passou da metade Do ano Não fez nem metade Do que prometeu No início do ano Vai esperar o que? Chegar no final Do ano De novo E começar A rever Sua vida E ficar frustrado Mais um ano Porque você não fez O que você deveria fazer E esse recado É todo especial Para os virginianos Feito é melhor Que perfeito E a gente aperfeiçoa Ao longo do caminho Então vem E eu te espero lá Um grande beijo No seu coração E te encontro No próximo vídeo Falando sobre Quem, quem, quem Librianos Tchau, tchau Até lá Tchau